Vamos falar de moda? Eu fico muito contente quando leio lá os comentários de vocês, falando dos looks. Eu acho muito bacana que vocês curtem a roupa que eu uso. E algumas ficam assim, ah, eu queria usar, mas eu não posso mais. E na verdade, tem muita gente que pensa que tendência de moda está associada à juventude. E não, gente. Eu sei que é a dúvida, principalmente das mulheres maduras, como eu, e a gente fica com medo, às vezes, de usar uma coisa, ficar inadequada. E será que eu não estou ridícula, né? Então a gente vai falar sobre isso agora, para entender como é que a gente pode ficar mais confiante, como é que a gente pode usar a moda, que a princípio pode parecer muito jovial, sem parecer ridícula, né? Querendo competir com filha, essas coisas que a gente ouve às vezes. Então, para nos ajudar, eu recebo a youtuber e consultora de estilo K. Cavalcante. Seja muito bem-vinda. A gente acompanha o seu canal, o seu trabalho. E é muito bacana aprender com você. E aí a nossa produção te convidou com esse intuito. A gente poder espalhar isso para as nossas amigas em casa também. Sim, é verdade. Existe esse medo, sabe, cara? De, de repente, estar usando uma roupa e ficar inadequada. Inadequada. É. Isso é muito comum. Eu já pude constatar nas consultorias de imagem que eu faço, tanto presencial quanto online, que é um drama feminino realmente, principalmente por duas razões. Primeira delas é a falta de reconhecimento do próprio corpo. Porque com a mudança, com o tempo, com a idade, às vezes tem um ganho de peso ou gestações, acabam mudando mesmo as proporções do corpo. E isso acaba gerando uma certa dificuldade. A mulher acaba tendo uma referência do passado, do corpo que tinha antes, e acaba não conseguindo vestir o corpo que ela tem hoje. Isso é muito comum. E aí acaba gerando aquela duvidazinha, tipo, ah, eu não posso aderir a essa tendência porque essa tendência é só para quem é magrinha ou é só para quem é novinha. E aí, né, é onde tem realmente esse maior impacto. Eu, inclusive, trouxe uma imagem de uma das minhas clientes, né, que ela estava com uma peça tendência, que era uma saia midi, com babados, e ela, nesse dia, ela mandou essa imagem, essa foto para mim. E aí a gente pode ver, na primeira imagem ela mandou, ela estava com dúvida, achando que a saia tinha engordado visualmente, que tinha achatado um pouquinho. E, realmente, é uma peça que, né, a gente olhando à primeira vista, no primeiro look, a gente imagina, não, essa saia, para usar ela, teria que ser magra e teria que ser alta para ficar legal. Mas, é, veja que na segunda imagem, ela não trocou nenhuma peça do look. Ela só subiu, eu pedi para ela subir a linha da saia, da cintura passar, a linha do quadril passar para a cintura. E ela marcou a parte mais fina do tronco dela. Então, já deu, né, uma melhorada na silhueta dela, deixou a silhueta dela mais... Sim, impressionante, que ela emagreceu e cresceu. É a mesma pessoa, com a mesma roupa. É a mesma pessoa, com a mesma roupa. Ela ficou magra e alta. E alta, com a mesma peça. Só porque ela puxou a saia para cima. Para cima. Ela subiu a linha do quadril para a cintura. Então, quando a gente marca muito a linha do quadril, a gente acaba realçando a parte mais larga do corpo. E aí, também, um outro detalhe, eu pedi para ela dobrar a manga da camisa. Isso também ajuda a alongar bastante. E ela também abriu um pouco mais o botão da camisa e colocou um colar alongado. Isso deixou ela também super alongada. Além do sapato, que ela também estava usando um escarpão com salto baixinho e ela passou para uma plataforma. Ela colocou um cinto também, não? É, o cinto, ela mudou a cor. Que eu queria que realmente realçasse a linha da cintura. Gente, que impressionante. Que impressionante. E a gente está definindo nada, né? De nada. É o mesmo look, a mesma peça. Então, às vezes, fica... Essa questão do corpo, de reconhecer o próprio corpo, é muito complicada. É um drama feminino, realmente. Porque quando a gente veste uma roupa e ela não cai bem, a gente já joga logo a culpa para a gente. Eu deveria estar mais magra, eu deveria ser mais alta. E não para para pensar em soluções simples que podem ajudar aquela roupa a favorecer a sua silhueta. Sem precisar mudar nada. Vou até puxar aqui minha manga já, sabe? Pois é. Quer dizer, que se a gente puxa a manga, aparece um pouquinho de braço, a gente fica mais... Fica mais alongada. O seu colar também está perfeito. É, porque aí o colar já... A Marcele Góes, que fez a produção, então ela já pensa no colar. Aí ela fala, vamos usar um sapato que não corte a silhueta da perna, né? Para dar essa prolongada aqui, a gente sempre vai pensando nos detalhes. É isso. Isso é importante. E o segundo ponto que eu noto também nas consultorias de imagem que eu faço, que também causa muita dúvida e medo, insegurança mesmo na hora de se vestir, é pela falta de referência de mulheres maduras que consomem moda. Não só na mídia, porque a moda, o mercado da moda, ele é voltado mais para o jovem. Isso é um fato. Mas também pela falta de referências de mulheres próximas maduras, sabe? Na família mesmo, de mãe, avó, tia. E aí, agora, o grande barato é que agora a moda está se tornando cada vez mais democrática e a gente tem que aproveitar esse momento, né? Que a moda, ela está se tornando plural, para atender realmente os nossos... Anseios, né? O que a gente quer usar. É, todas as áreas da nossa vida, porque hoje a mulher é moderna e ela também é plural. Ela desempenha vários papéis. Isso. Pensando nisso, a Ká Cavalcante, ela separou algumas mulheres que são inspiradoras, né? Que são maduras e que usam e abusam da moda com muito estilo. Vamos conferir, então, algumas imagens aí. A gente tem mulheres de 43, 51, 55 anos e 70 anos. Não é esse, né? É esse que a gente está vendo? É esse mesmo. Aí a gente tem a Carolina Ferraz. Carolina Ferraz. Carolina Ferraz tem um estilo casual urbano, ela tem um estilo feminino mais romântico, dá para ver pela silhueta desse vestido que ela está usando. E o bacana é que ela tem um lado criativo muito legal. Ela consegue brincar com modelagens, texturas e estilos no mesmo look. Isso mostra que uma mulher madura pode ter, sim, um visual jovem, adequado, moderno e original. Perfeito. Vamos colocar, então, a próxima foto. Aí a gente tem a Claudio Hanna. Claudio Hanna. A Claudio Hanna é um excelente exemplo, porque eu recebo muitas dúvidas em cima das mulheres maduras usarem o estilo mais borro, mais hippie. E a Claudio Hanna é a prova de que, sim, dá para usar esse estilo mais borro, mais boêmio, mais étnico e com uma pitada também romântica nos looks de dia a dia, sem ficar inadequado. Perfeito. A próxima inspiração, Cláudia Raia. Cláudia Raia é um luxo e ela é um exemplo, assim, que eu adoro, porque é uma mulher madura, que tem um estilo com uma base mais clássica. Isso a gente consegue ver até nos looks mais casuais dela do dia a dia, mas ela tem um estilo feminino mais sensual também, que é interessante, porque, às vezes, com a idade, as mulheres acabam não explorando muito mais o lado feminino. E ela é ousada, né? O ousada. E ela consegue mostrar isso até nos looks dela de dia a dia, né? Você vê esse apelo mais sensual. E ela também tem um estilo de personalidade mais dramático. Isso a gente vê pela cartela de cores dela mais impactante. E os acessórios também, mas com esse apelo mais moderno e dramático. Perfeito. Ontem ela estava no Domingão do Faustão com uma estampa embaixo e um casaco de pele de estampa de onça em cima. Foi super dramático, é o visual dela. Foi engraçado você falar da cartela, porque eu achava que a cartela de cores, ela tinha que conversar com o nosso colorido, mas não, é com a nossa personalidade também? Também. Também. A gente tem uma cartela de cores de acordo com cada estilo padrão dentro da consultoria de imagem. Normalmente, a mulher que tem um estilo mais dramático, ela tem, sim, uma cartela de cores mais impactante. Então, isso, aí a mulher mais casual tem uma cartela de cores mais neutra pela praticidade, né? De ter peças que combinem mais facilmente entre si. Então, dentro dos estilos padrões, a gente usa os sete estilos universais como um direcionamento, uma ferramenta para ajudar a nossa cliente a definir o seu estilo pessoal com consciência. Perfeito. Agora, tem mais uma inspiradora, que aí já tem 70 anos, né? É. Maravilhosa também. Coloca a imagem dela. É. No caso, essa é a Linda. A Linda é uma francesa de 70 anos. Ela é blogueira, ela posta os seus looks nas redes sociais, e ela é incrível, porque ela tem um visual casual, urbano, também. Ela tem um estilo de personalidade mais criativo. Eu vejo uma mulher aí de 30 anos usando os looks que ela usa com muita facilidade. E essa é a prova que o estilo não tem idade. Aí, você falou de estilo. São estilos determinados que a gente tem na moda? Sim. Dentro da consultoria de imagem, a gente, para ajudar a nossa cliente a definir o estilo pessoal dela com consciência, a gente usa os sete estilos padrões. Da Linda seria o quê, por exemplo? Da Linda seria o casual urbano, o estilo dela base, que a gente tem sete estilos. São três estilos bases, que esses estilos são casual, clássico e contemporâneo. E depois a gente tem os quatro estilos complementares, que são os estilos femininos e aqueles estilos de personalidade. No caso, é o romântico, o sensual, o moderno, que é o da Cláudia Raia, e o criativo. Então, com esses sete estilos, a gente pode ajudar a nossa cliente a definir três estilos. Vamos ver as fotos? Eu tenho fotos dos estilos, um a um, porque aí você talvez possa ir se encontrando, né? Isso, isso. Primeiro, esse estilo dramático. Esse é um estilo complementar de personalidade. Esse é um estilo dramático. O estilo dramático, a mulher com esse estilo, ela preza sempre por originalidade. Ela causa aquele impacto visual usando modelagens mais assimétricas, texturas ricas e cortes sempre muito modernos. Ela gosta de causar esse impacto visual também com a cartela de cores mais impactante. Vamos para a próxima, então. Casual. Esse é o estilo casual, é o estilo base, né? Do guarda-roupa feminino, um dos três estilos bases, porque independente do nosso estilo, a gente precisa ter peças casuais no nosso guarda-roupa. Normalmente, a mulher com esse estilo, ela preza por conforto, desde a escolha dos calçados até as escolhas das peças de roupas mesmo, pela praticidade. Tá, jóia. O próximo, romântico. O estilo romântico é um estilo feminino, né? Que o próprio nome diz, exala romantismo. Tem uma cartela de cores super suave, tá vendo? Que aí, mais uma vez, a cartela de cores presente, ela também usa muitas tampas femininas e uma silhueta sempre mais feminina, mais ladylike. De alguma forma, a gente faz essa escolha na vida e já tem um guarda-roupa meio assim, sem nem entender muito disso. E algumas já fazem uma mescla desses estilos. Um dia tá casual, um dia tá romântica, um dia tá dramática. E ok pra isso? Ou é importante a gente definir um estilo? Então, nesse caso, a gente usa esse direcionamento pra ajudar a nossa cliente a ter um lugar onde ela se sente confortável. É ali onde ela se sente confortável. Isso não limita ela de explorar outros estilos. Mas, o que é bacana também a gente ver, é que, como você falou, intuitivamente, a gente acaba fazendo essas escolhas sem nem saber. Então, a gente consegue fazer, igual eu consigo avaliar um guarda-roupa de uma cliente e identificar, baseada nas peças de roupa dela, qual é o estilo que ela tem. A gente já consegue perceber pelas escolhas que ela faz, apesar dela não ter essa consciência, mas ela já faz. Agora, o que é muito comum, que tem alguns estilos que conseguem transitar entre vários outros estilos, que é o caso do estilo criativo. Então, vamos ver a foto do estilo criativo pra turma acompanhar e entender. Esse é um estilo que ele consegue transitar entre vários estilos, porque a mulher com estilo criativo, ela não tem compromisso com o óbvio. Então, ela gosta de brincar com misturas de estilos, misturas de estampas e, normalmente, ela também tem um apelo cultural muito grande. Normalmente, a mulher que tem um estilo mais hippie, mais borro, ela tem um estilo criativo de personalidade. Perfeito. Ainda tem o estilo moderno, né? Tem. O estilo moderno é o estilo dramático. Aí, o próximo, que seria também um estilo que a mulher consegue transitar entre vários estilos, é o estilo contemporâneo. O estilo contemporâneo é uma mescla, olha lá, é uma mescla do estilo clássico com o estilo casual. E, diferente da mulher com estilo clássico, clássico, que não consegue aderir às novidades e tendências, a mulher do estilo contemporâneo, ela é super antenada. Então, ela consegue também transitar entre vários estilos e, cada dia, ela parece que está com um estilo novo. Perfeito. Muito bom, né? Eu estou gostando muito desse bate-papo, queria continuar conversando aqui, quer dizer, eu vou continuar aprendendo contigo. É um assunto para muito tempo. É um assunto para muito tempo, realmente. E, assim, é uma questão que não é muito citada na consultoria de imagem. A gente sempre foca muito na parte do biotipo, de vestir o tipo de corpo, até da cartela de cores, do subtom de pele. Mas o diagnóstico de estilo, ele é muito importante. E ele é realmente o que acaba resolvendo esses problemas e essas inseguranças na hora de se vestir. Porque quando você tem um estilo pessoal definido, você começa a usar a moda a seu favor, ao invés de ser escrava dela. Perfeito. Vamos pensar nisso, gente. Vamos encontrar o nosso estilo. Eu estou aqui pensando no meu. Sabe que eu tenho dois estilos diferentes, né? Um, quando eu estou no ar, que aí eu estou sempre de salto, sempre no ar. E depois, fora do ar, que aí eu sou bem casual, né? Casual, né, Sarinha? Preguiçal também. Adoro um tênis, um moletom, sabe? Nesse friozinho, tudo de bom. Mas você sabe que é justamente isso. Nesse diagnóstico, a gente dá para o cliente uma opção de três estilos. Até três estilos. Justamente para isso. Para atender todas as áreas da vida dela. Então, um estilo mais para ela usar no trabalho. Um estilo para os momentos de lazer. Um estilo para quando ela quer explorar o lado feminino dela. É porque, na verdade, a gente tem muitas faces. Muitas. Não existe uma mulher assim, gente. Ah, eu sou assim. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. A gente é bem, né, oscilante em vários aspectos. Mas na moda também. Ká, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer te conhecer. Volte umas vezes. Ai, obrigada. Tá bom? Ká Cavalcante, entra lá e segue no Face, no Instagram. É Ká Cavalcante Oficial. E o site é estiloacualquerrusto.com. Inscreva-se no canal Ká Cavalcante Oficial. Até a próxima. Prazer te receber. Muito obrigada. Obrigada, eu. E a gente continua aprendendo.